1, 2, 1, 2, 3 Para dentro, para dentro Para dentro, para fora, para dentro Para dentro Quero você Quero você Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga, uga Uga, uga Uga, uga Uja, uja 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 A Marcela já comi Diana já peguei Marina, Rafaela E as minhas Marcela, Rafaela Já comi Já comi Muito obrigado, muito obrigado, Borda Lima Bora, toma o meu carinho Toma o meu amor Toma o meu amor Valeu, policia, cuidado Toma, quero Quero, quero Toma, procia, cuidado Toma, procia, cuidado Toma, procia, cuidado Quem é brincheu Toma, toma o meu carinho Toma o meu amor É hora, é hora Toma, toma Toma, toma aquele graça Cadê, bonitinho? Você, você, você Dado, abc, dado, abc, dado Abc, dado, abc, dado Abc, dado, abc, dado, abc, dado Vou te fazer do ano de ano Abc, dado, abc, dado, abc, dado Abc, dado, abc, dado, abc, dado Uma puta, Foda-bu-haiba, foda-bu-haiba, foda-bu-haiba Foda-boda-boda-boda São cinco horas da manhã Você quer ligar pro goi Escolha da operadora, claro vivo aqui Cinco horas da manhã Você quer ligar pro goi Escolha da operadora, claro Oi, 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 oi Eu digo oi, oi, oi Oi, 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 oi Pode ligar, pode ligar Pode ligar e eu comprei Liga pro meu celular Pode ligar, pode ligar e eu comprei Pode ligar e eu comprei Pode ligar e eu comprei Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu vou pedir pra tu tirar Vou pedir pra tu tirar Tira da boneca, bota na budinha Tira da boneca, bota na budinha Girar na budinha, botar na velha Rompe de prata e tirar Girar na boneca, botar na budinha Botar na budinha, botar Bota na budinha Sim mas Desert Flete Desce, 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 é a Black Style, a banda é maravilhosa, um cometa da alegria, então, 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 machuque, machuque. Passa, vai, eu vou, passa a janela. Na cara, vai, na cara, na cara, na cara, na cara dela, baixa a janela, baixa a janela. Na cara dela. Sim, mas! Sei que você fuma, sei que você mete, deixa eu te fazer uma pergunta, acaba lá, você já mete. Sei que você fuma, sei que você mete, deixa eu te fazer uma pergunta, acaba lá, você já mete. Se você meter, vou te levar pra minha balda, vou usar machara e preta aqui, tu nunca mais esquece. Só não mete, 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 mete. METE! 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 Só não mete, 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 mete Se é que você fuma, se é que você mete Se é que você fuma, se é que você mete Deixa eu te fazer uma pergunta, calma lá, você já mete Se você me lima, eu te levar pra minha hora Vou usar pra te arrepender daqui, turupa Mete, 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 mete Só não mete, mete Parabéns, Karine Feliz aniversário, Karine Feliz aniversário, Karine Feliz aniversário, Karine Tem mais algum aniversário em Ant aqui? Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Desejo tudo de bom Desejo tu meter Tu meter, tu meter Tu meter, tu meter Tu meter, tu meter A mão se engana aí Tu meter Machinho, machinho, machinho Amanheceu, você tá confusa Amanheceu De dia, quer dar a tche De noite, quer dar a bunda De dia, de noite, quer dar a bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Ja, 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 ja Bunda, 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 bunda Toma na bocetinha, na bocetinha, na bocetinha Ai, 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 ai Toma na bocetinha, na bocetinha, na bocetinha Onde tem briga da famelinha Tô de porra, faz de dia Hoje tem breguinha na favelinha Tô de porra, faz de dia É rola, é rola, é rola Não tinha, não tinha, não tinha Não tinha, não tinha, não tinha Não tinha, não tinha Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Vai sentar na gloca, fica a porta, a abertura Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Mas faz clonada Quem gostou faz barulho que vale mais do que dinheiro É o Blackstar As babilas da rua As babilas da rua King 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 Agora a pão da lima faz Bota a trudeu King bota a trudeu King bota a trudeu King bota a trudeu A CD mais uma Bota a trudeu Chaco, 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 chaco King 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 As babilas da rua King 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 Quem tem carrão King 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 Bota a tudão Cadê o gritinho das minhas crianças Cadê o gritinho das minhas crianças Cadê minhas crianças Ora, cadê minhas crianças As babilas da rua Quem? 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 As babilas da rua Obrigado, meu Deus Quem? 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 A gente joga nas baixinhas E agora Bota a tudão Quem? Bota Xa, xa, xa Xa, xa, xa 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 Quem é dinheiro, quem é dinheiro, quem é morreu, quem é dinheiro, pode tudo eu, pode tudo eu me chame, 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 chame Quem, 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 aqui Bonitinha O meu nome é safado, quer ir lá pra casa As ilas dela não vai te madrocar Sabe que eu sou cria, não despeço, não, pode me ser medo e se enrolar Tu vai ficar de pé na perna Depois que eu te pego Tu vai ficar de pé na perna Sabe desse jeito Tu vai ficar de pé na perna Sabe que eu sou cria, não despeço, não despeço Tu vai ficar de pé 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 Vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, pro da hier Vai jogar, pro da hier Cadê o Luzias? Unicite Vai ficar de Pernambuá Vão da Lima! Vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar Tu vai ficar em pé na mão Quem tá acolhendo os 15, joga a mão pra cima Quem tá acolhendo os 15, joga a mão pra cima Abraça o amigo 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 Todo mundo pular de cá Todo mundo pular de lá Todo mundo pular de lá Um, dois, três, vai! Eu que trago o swing pro povo O varejo real da favela O swing que leva o povo Verdadeira voz da favela Me trago o swing pro povo Verdadeira voz da favela Eu vou botar pra virar de novo No balanço No balanço, no balanço, no balanço Bota pra virar, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço Cadê minha favela, cadê minha favela, cadê minha favela Eu vou voltar pra virar de novo, vou voltar pra virar Volta pra virar a barrança, vira quebra de novo Volta pra virar a barrança, vira quebra de novo Tira o pé, bota pra virar, bota pra virar Pé no balanço, 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 balanço Bota pra virar, bota pra virar É a Black Style É a Black Style A beijar, bota pra virar, bota pra virar O drink de água da chupinha, bota a bolinha Todas patricinhas, mas já adora De ladinho De ladinho, coraçãozinho O bacetano, bacetano, bacetano O bacetano, bacetano Caivadas, choradas, a love quebrou a ser Todas poderadas Todas patricinhas, mas já adora O drink de guarda-chupinha, o demônio do eu Todas delicadas, quero ouvir É o Corrida gritando Obrigado, meu Deus, mais um dia de trabalho Vai, é o Corrida gritando Vai, é o Corrida gritando Busca nova, busca nova, busca nova É o aquecimento das gostosas É o aquecimento das rapudas É o aquecimento das gostosas É o aquecimento das rapudas Embaixo, checa, em cima, bunda Embaixo, checa, em cima Embaixo, checa, em cima Embaixo, checa, em cima Embaixo, checa, em cima É o aquecimento das gostosas Embaixo, checa, em cima 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 Vai, devagar Vai devagar Devagar, devagar Devagarinho, devagar, devagar Devagarinho, devagar, devagar Devagarinho, devagar, devagar Bota a bichinha, bota a bichinha no chão Devagar, devagar, devagar É o acreditamento das gostosas Cadeia de mulheres solteiras Cadeia de mulheres solteiras É o acreditamento das gostosas É o acreditamento das gostosas É o acreditamento, vai, vai Embaixo, cheque, ansio, cura Embaixo, cheque, rapa, cima, cura A gente tem mais uma Devagar, cheque Debaixo, cheque Vai devagar Devagar, devagar Devagarinho Devagar, devagar 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 Devagar, devagar Devagar, devagar Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, cheque, acima Embaixo, em cima Embaixo, em cima Embaixo, em cima Embaixo, em cima Pulta, em baixo Embaixo, chega Pulta Eu vou meter quatro refrões Esquema Black Style Eu vou meter quatro refrões Esquema Black Style Esquema Black Style Esquema Black Style Esquema Black Rala checa no chão Agora desce, agora desce Desce com a mão no tabaco Com a mão no tabaco Cadê, cadê, cadê minha favela? Agora machuca, agora machuca, vai Machuca, machuca Cadê, cadê minha favela? Cadê minha maluca? Quem tá feliz, levante a mão Vai, 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 levante a mão Ó o suíço, ó Eu vou meter quatro refrões Esquema Black Style Eu vou meter quatro refrões Esquema Black Style Esquema Black Style Esquema Black Style Esquema... Rala checa no chão 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 Agora desce, agora desce Desce com a mão no tabaco Agora desce, agora desce, agora desce Agora desce, agora desce Trava na boca E... Olha essa história aí Machuca, vai, machuca Machuca, machuca, machuca E, olá, olá, olá Machuca, machuca, machuca Então machuca, machuca, machuca Quem gostou faz barulho que vale mais do que dinheiro É a Black Sale